Olá pessoal, prazer enorme estar aqui novamente com vocês e hoje nós trataremos da nossa aula com a professora Rosemary Guedes aqui com vocês. Iremos falar um pouquinho sobre um gênero textual bem conhecido, um gênero simples, que é o gênero biografia. Então, o objetivo da aula é vocês reconhecerem as características desse gênero textual e a partir do que vocês perceberem desse gênero, vocês irão poder identificá-los a partir de leituras de textos diversos que porventura vocês encontrarem por aí. Diferenciar a biografia de um conto de fada, a biografia de um poema, a biografia de uma notícia, que foram os gêneros textuais que nós já estudamos por aqui. Então, dando continuidade, eu acredito que vocês estejam lembrados, essa pessoa, a figura emblemática, nós vamos conhecer quem é a partir da leitura do texto dela. Quem não conhece essa canção? Foi em 1899 que Chiquinha Gonzaga compôs essa marchinha para o cordão rosa de ouro sair no carnaval. Naquele momento, ela nem suspeitava que, ou abre alas, iria atravessar o tempo e permanecer na memória dos brasileiros até os dias de hoje. Essa palavra de ordem, pedindo passagem para a vitória expressa de forma clara, o espírito determinado da rebelde sinhazinha do segundo reinado, que trocou os salões pela rua abrindo alas para as mulheres e para a música brasileira. Francisca Edviges, neta Neves Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Era a mais velha de sete irmãos. Filha do tenente José Brasil, eu, de luz de família de militares e da mestiça rosa, só mais tarde aceita pelos neves de Gonzaga. Em um sobrado da Rua do Príncipe, no centro do Rio de Janeiro, Chiquinha passou a infância com os irmãos Juca e José Carlos entre as suas salas e o quintal. Adorava brincar de roda, sabia de cor todas as canções de roda e as cantigas e rua. Aos domingos, depois da missa, ia assistir a banda do passeio público. Estudou escrita, leitura, cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim. Em casa, com o cônigo que era professor. Para dar-lhes aulas de piano, o major brasileu contratou o maestro. O tio e padrinho de Chiquinha, Antônio Eliseu, flautista, amador, trazia-lhes as novidades musicais nas visitas diárias do sobrado. Foi ele quem organizou a festa de Natal, em que a jovem pianista apresentou sua primeira composição. Tinha então 11 anos de idade, quando compôs a canção dos pastores com versos do irmão Juca. Era o piano que Chiquinha passava a maior parte do tempo livre, esquecida do mundo. Não adiantava chamá-la. Só alguns escravos da casa conheciam o truque. Assobiavam a melodia que ela estava tocando e a menina logo respondia, com música, é claro. O progresso nos estudos, a inteligência, a curiosidade e o talento de Chiquinha convenceram o militar de que um grande futuro como o Dama da Corte de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, esperava sua filha. Quando completou 13 anos, o major começou a pensar em casá-la. Adeus, infância alegre e despreocupada. A inquietação tomou conta da menina, sempre tão firme e decidida. Aos 16 anos, Chiquinha estava casada com um noivo escolhido por seu pai. Assim costuma encerrar-se a vida das cinhazinhas do império. Nada mais viveriam que valesse a pena contar. Porém, no caso de Chiquinha Gonzaga, foi aí que a história começou. A decisão de abandonar o casamento custou a Chiquinha à expulsão da família e à maldição paterna. Seu pai nunca perdoou. Naquela época, já era mãe de três filhos. Apaixonou-se em seguida por um jovem engenheiro com quem foi viver longe do rio, onde ele construía estradas de ferro. Gostava de música, esse marido. Dessa união, nasceu mais uma filha. De novo, o temperamento forte de Chiquinha manifestou-se. Não tolerou uma cena de ciúmes e abandonou o marido. Voltou ao Rio de Janeiro, acompanhada apenas do filho mais velho e o único que criou. E os outros foram educados pelos pais e familiares. Convencida de sua falta e de vocação para o casamento. Com o seu amor, ela decidiu viver da música, pois era uma paixão correspondida. Nós temos um texto aqui que fala da vida de Chiquinha Gonzaga, compositora, principalmente de marchinhas carnavalescas, que eram cantadas na época do Império. Essas marchinhas sofreram muitas modificações até chegar às músicas que nós temos hoje, de carnaval. E nós vamos fazer aqui uns questionamentos acerca desse texto. O que é retratado nela, nesse texto? É retratado a vida de Chiquinha Gonzaga. Vocês já tinham ouvido falar em Chiquinha Gonzaga? Vocês, alunos dessa aula, sim, porque eu já tinha falado na aula anterior, que era a aula de gramática, que, inclusive, foi um poema de Chiquinha. Foi, no caso, essa estrofe aqui da música O Abre Alas, que nós trabalhamos a questão dos versos. E hoje nós estamos falando diretamente quem é a compositora desses versos. A qual gênero textual pertence esse texto, o texto citado? Porque você chegou a essa conclusão. Então, vocês percebem que esse texto fala da vida de Chiquinha Gonzaga. Do nascimento até o final da vida dela. Então, quando nós temos um texto que relata a vida de alguém, desde o seu nascimento, esse gênero textual é chamado de biografia. Biografia é um gênero textual, certo? Que ele vai tratar da história de vida de alguém. Biografia significa bio, quer dizer vida, e grafia, escrita. Então, o significado da palavra biografia, é a escrita da vida de alguém. E vocês percebem aqui, que é a escrita da vida de Chiquinha Gonzaga. Por que você chegou a essa conclusão? Por perceber que se tratava de episódios narrados sobre a vida de Chiquinha Gonzaga? Episódios verídicos. Como datas. Como é que a gente pode perceber que um texto é um texto biográfico? Prestando atenção nas características. A biografia é escrever a história de outra pessoa. Se eu vou escrever a história de outra pessoa, é um texto narrado em terceira pessoa. Porque eu vou falar de alguém. É gênero narrativo, porque eu vou relatar fatos da vida de uma pessoa, tem espaço, tem personagens. Vocês percebam lá que no texto fala de determinado espaço, onde ela ficava, a cidade onde ela morava. Toda a movimentação que era feita em torno da vida de Chiquinha Gonzaga. Então, conjunto de informações sobre a vida de alguém, no caso aqui, a vida de Chiquinha Gonzaga, relatos marcantes da vida dela, como no caso, o primeiro casamento, que não foi bem sucedido, porque o marido que o pai escolheu ela não queria. Depois o abandono do esposo, e a família também a abandonou, por não aceitar. As mulheres daquela época não podiam se separar de jeito nenhum. E para a família daquela época, do segundo reinado, era uma grande vergonha. Então, isso foi um fato marcante, porque ela teve que se distanciar da família, dos pais, devido a esse acontecimento. O uso dos pronomes pessoais e possessivos, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, o mim, o ti, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes possessivos, que dão ideia de posse, seu, sua, meu. O uso de marcadores temporais, na infância, na adolescência, naquela época, são os marcadores temporais que há no texto. Predomínio dos verbos, no pretépto perfeito e imperfeito. Porque como eu vou falar da vida de alguém, subtentes que os acontecimentos, principalmente passados, porque tem uma ordem cronológica para você relatar na biografia. Então, a predominância dos verbos é no pretérito. Ok? Sabendo que, como eu já havia falado para vocês, é uma biografia relata da vida de alguém, a maioria dos fatos que vocês irão registrar são fatos que já aconteceram. Por isso, a predominância dos verbos no pretérito, que é passado, perfeito, uma ação acabada, concluída. E o pretérito imperfeito é aquela ação que estava acontecendo e, de repente, por algum momento, ela foi interrompida. Nós temos também a verossimelhança dos fatos narrados. Como é que eu vou fazer? Se de repente é proposto, um texto como esse, como é que eu vou fazer? Antes de mais nada, você deve pesquisar sobre a vida da pessoa. A vida do biografado. Você pesquisa, coleta materiais essenciais para você escrever seu texto, para que você tenha mais propriedade ainda no que você vai relatar. E para que o texto também seja interessante. E se for possível, se no caso a pessoa for viva, o biografado for vivo, você entrevista, ou então entrevista os membros da família, que aí torna mais verossímil ainda as informações relatadas no seu texto. Lembrando que há uma diferença entre biografia e autobiografia. A biografia é quando você vai falar sobre a vida de alguém, vai escrever sobre a vida de alguém. E a autobiografia é quando você vai escrever sobre a sua própria vida. A biografia, que no caso é o gênero textual em questão, que nós estamos estudando, ele é relatado em terceira pessoa. E a autobiografia é relatado em primeira pessoa, tendo em vista que você vai contar a história da sua própria vida. É narrativo, porque vai conter tempo, espaço, personagem. E, dando continuidade, certo? Ao nosso material, o texto deve seguir uma ordem cronológica. Quando você for escrever, você tem que seguir uma ordem cronológica da vida da pessoa, da pessoa biografada. Você pode incluir sessões para dividir o texto em partes, por exemplo. Primeiro você vai falar do nascimento. Obviamente. Os principais feitos da pessoa, a infância, a adolescência. Se for um autor, as obras. Dependendo do que a pessoa foi, a relevância da pessoa biografada. Se já morreu, fala da morte. E algumas, no caso, a data da morte, o motivo da morte. E algumas curiosidades sobre a pessoa biografada. Então, sigam esse roteiro aqui, essa ordem cronológica. Nascimento, principais feitos, obras, morte e curiosidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Clica no slide e assiste novamente. E eu os aguardo na próxima aula. Forte cheiro virtual. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Tchau.